Ai, que droga, eu não acredito! Que droga, que droga, que droga! Ah, aquele Sonic roubou minha namorada e agora o Homem-Aranha tá defendendo ele! Quer saber? Eu vou atrás desse Homem-Aranha! Sai fora, Super Sonic, seu maluco! Ai, sai fora daqui! Eu vou acabar com você, Homem-Aranha! Nunca! Acelera veículo! Uhul! Tchau, Super Sonic! Ai, volta aqui! Droga, o Homem-Aranha fugiu, mas ele não vai sobreviver porque eu vou matar ele! Ei, 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 ei! Aí, Super Sonic, por que você quer matar o Homem-Aranha? É porque ele tá defendendo você, seu idiota! E você roubou a minha namorada, Amy Rose! Toma essa, Sonic, é melhor eu correr daqui! Ei, como foi, cara? Volta aqui, Super Sonic! O Super Sonic simplesmente é um vacilão! Quer saber? Eu vou tentar falar com o Homem-Aranha sobre isso! Uhul! Caraca, moleque! Esse aranha móvel tá com uma velocidade muito melhor do que todos os outros! Uou! Pera aí que eu tô perdendo o controle! Isso é um pouco perigoso! Pera aí, pera aí! Ai, meu telefone tá tocando! Meu telefone tá tocando! É melhor eu não atender enquanto dirijo! Pera aí! Vamos ver! Quem é que tá me ligando dessa vez, hein, pessoal? E aí, Homem-Aranha! Cara, olha só! A gente vai ter que se encontrar! Beleza, beleza! A gente se encontra lá no pier, então! Valeu! Abraço, cara! Ah, é legal! Eu vou encontrar o Homem-Aranha! Ah, beleza! Mas o que será que o Sonic quer falar comigo, né? Deve ser sobre aquele Super Sonic que tá querendo acabar com a minha vida e eu vou tentar sobreviver a ele! Não vai ter jeito! Já tô chegando no pier, mas eu não tô vendo o Sonic por aqui! Onde será que ele tá, hein? Opa, ele tá aqui atrás! E aí, Sonic! Eita, pega! Ele quer apostar uma corrida! Calma aí! Eita, dá licença, galera! Nossa, olha o Sonic! Uhul! Eita, o que é isso? Mano! Quando o Sonic ver isso, ele vai ficar muito triste! É o filho dele morreu! Sonic, chega aqui! Olha o seu filho! O que que aconteceu? Ah, peraí! Homem-Aranha! O que que aconteceu? Não! Bebê Sonic! Quem fez isso com você, meu lindo? Ai, meu Deus, Homem-Aranha! Isso, certeza, foi obra do Super Sonic! Ele, ele, ele tá do mal! Ele tá estranho, Homem-Aranha! A gente vai ter que arrumar alguma forma de detê-lo! Não, não pode ser! Não pode ser isso! Aconteceu, Sonic! O Super Sonic, ele vai me matar! Ele vai me matar também! Eu tô com medo! Beleza, mas a gente tem que arrumar alguma forma de detê-lo! Ele é muito poderoso! Eles acham que o problema é o Super Sonic? É porque ainda não me conhecem! Toma! É isso aí! Toma aqui, seu corno! E aí, Homem-Aranha? E aí, Sonic? Peraí, você é aquele Sonic do mal! O Sonic.exe! Ei, é melhor você sair daqui antes que eu te bata! Peraí, cara! Eu sou do mal, mas eu posso te ajudar! Ah, até parece que você pode me ajudar! Mataram o filho do meu melhor amigo, o Sonic! Olha ali! A gente vai ter que descobrir quem foi! Provavelmente foi o Super Sonic! E eu não faço a menor ideia de como eu vou derrotar ele! Entendeu, Sonic X? Talvez vocês vão precisar de uma pitadinha de maldade! Eu posso arrancar a cabeça do Super Sonic! Eu acho que vocês vão precisar de um pouco de femininidade pra derrotar o Super Sonic! Afinal, a culpa disso tudo é minha! É verdade, Amy Rose! O Super Sonic só quer matar a gente porque o Sonic meio que pegou a namorada dele! Que no caso era você, né, Amy Rose? Ei, cara! Não foi muito bem assim não, tá bom? Mas beleza! Agora que nós temos o nosso time, a gente pode tentar sobreviver ao Super Sonic todos juntos! Tá legal, mas alguém aí sabe aonde que ele tá? Eu não faço a menor ideia! Ah, eu acho que eu sei aonde ele está! Vamos indo, eu vou levar vocês, venham! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! É, até que a minha obra tá progredindo! Mas peraí! Era pra esse prédio já estar pronto! Ah, como é que o meu QG de Super Vilão vai ficar pronto? Se esses safados pedreiros estão demorando um ano pra fazer um prédio! Aí, você para com isso, seu incompetente! Ridículo! Ridículo! Não, não, quer saber? Toma essa, pedreiro! Vê se trabalha direito! Droga! Agora tá pegando fogo na minha obra! Ah, 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 ah! Eu vou ter que mandar os bombeiros virem aqui pra eles darem uma olhada! Mas deixa eu ver! Os meus tanques estão em perfeito estado! As minhas bitoneiras também! Meu trator! Ha, ha, ha! Aquele Sonic, aquele Homem-Aranha nunca vão me deter depois que o meu QG estiver pronto! Caraca, galera! Realmente, a gente tá muito ferrado! O Super Sonic tá com um arsenal de guerra ali! Fica tranquilo, Homem-Aranha! A gente vai ter que pular até lá de paraquedas! Eu vou ser o primeiro! Uhul! Ah, ah, morei! Ah, meu Godinho! Ah! Ah! Ah, Homem-Aranha! Parece que os dois imbecis já foram! Agora só restou eu e você! Uaaaaa! Eita, pega! Parece que todo mundo é lesado aqui! Minha vez! Uhul! Eu sou o Homem-Aranha, rapá! É lógico que eu vou conseguir! Tá bom, agora eu só tenho que descobrir aonde que tá a porcaria do Super Sonic! E eu não posso deixar nenhum pedreiro me ver! Uhul! Ai, 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 ai! Ai! Ah, beleza! Parece que eu tô vivo! Vamos dar uma olhada! Tá, ali tem alguns pedreiros, olha! Aí, Jack! Tá tranquilo na obra? Parece que o chefe tá ali no meio! Ele tá de boa, cara! Uhul! A gente vai poder tomar um cigarro! É! É verdade, cara! Tá, eu acho que esses aqui eu consigo derrubar! Peraí! Aqui! Deixa eu pegar aqui o taser! Aqui, legal! Vamos! Vamos! Toma! Ai, 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 ai! Ai, ai! Não, não, não! Faz barulho não, maluco! Faz barulho não! Ai, 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 ai! Ah! Peraí! O que que foi isso? Aconteceu alguma coisa com meus trabalhadores? Tá tudo bem aí, cara? Ai, é a minha chance! É a minha chance! É a minha chance! Vamos, 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 vamos! Legal! Agora, eu vou tacar um explosivo em toda a betoneira! Uma! Legal! Duas! Aqui! Vamos nesse lado aqui também! Três! Eu acho que daqui a pouco... Quatro! Tá, eu acho que já é o suficiente! Cinco! Legal, legal, legal! Agora eu só preciso descobrir qual é o plano do Super Sonic! Aqui, tem mais uma aqui pra dentro! Já sei! Eu vou roubar uma betoneira dessa aqui e eu vou fazer o bagaço da laranja ferver! Aí, Super Sonic! Olha a explosão, maluco! Ah! Que isso? Quem fez isso com os meus... Não! O meu plano! É melhor você ficar ligado, meu camarada! Toma essa, Super Sonic! Uhul! Uhul! Eu roubei a betoneira do maluco, velho! Uhul! Não! Volta aqui, minha aranha! Ai! Ele me atropelou! Quer saber? Eu vou atrás de você! Com o meu tanque! Ha-ha! Ha-ha! Você não apare para mim, aranha! Sai fora, seu maluco! Você não vai me pegar! Ai, caraca, ele tá vindo com o tanque atrás de mim! Esse cara é maluco! Não! Sai da minha cola, seu doido! Ai, caramba, se ele atirar aqui, eu tô ferrado! Eu tenho que sobreviver a ele! Uhul! Corre, Spider! Aí, galera, a gente não pode deixar o Homem-Aranha se ferrar assim! A gente vai ter que ajudar ele! É verdade, meu amor! Pegue a sua bazuca e atira no tanque daquele lavarendo! Você tem razão, Amy! Ei! Toma essa! Tanque de bosta! Toma! Vai, 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 vai! Viu de mais um tiro! Toma! Toma! Haha! Parece que agora deu certo, Super Sonic! Uou! Haha! Legal! Parece que deu certo! Nossa! Valeu, galera! Tamo junto! E consegui sobreviver ao Super Sonic aqui no GTA V!